Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do TC School, a sua escola como investidor. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a diferença de investir em BDRs e investir em estoques, diretamente lá na Bolsa Americana, para você entender quais são as diferenças e decidir qual é o melhor para você. Até pouco tempo atrás, os BDRs eram disponíveis apenas para investidores qualificados, aqueles que teriam mais de um milhão de reais investidos. Mas a partir desse ano, eles estão disponíveis para os investidores pessoa física, ou seja, você pode comprar sem ter um milhão de reais BDRs na Bolsa Brasileira. Os BDRs são recibos de ações americanas, então são recibos de ações americanas aqui no Brasil. Então você pode investir, por exemplo, em BDRs de Facebook, BDRs de Disney e BDRs de Amazon. Para investir nessas ações que eu acabei de dizer, ações americanas, basicamente existem duas formas. Ou você compra os BDRs, que são esses recibos aqui na Bolsa Brasileira, ou você manda dinheiro para uma corretora lá nos Estados Unidos e compra ações diretas naquela corretora no mercado americano. E nesse vídeo, a gente vai te mostrar as diferenças, os custos, as taxas e como que funciona para investir em BDRs e investir lá fora para você balizar a sua decisão e decidir como você vai fazer. O primeiro ponto é a diferença do número de ativos, do número de possibilidades que você tem de investimento lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Hoje a gente tem um pouco mais de 500 BDRs aqui no Brasil, então você teria aí 500 possibilidades diferentes de investimento, tendo empresas e também REITs. Já lá fora, a gente tem mais de 10 mil ativos disponíveis para você investir, então você vê que é um leque muito maior de oportunidades e possibilidades de investimento. O segundo ponto é a liquidez. Hoje a gente tem uma liquidez muito baixa nos BDRs aqui no Brasil, né? Tem um volume de negociação muito baixo por dia. Por conta, a partida lá fora, é o mercado mais líquido do mundo, né? Tem negociações a todos milésimo de segundo e é muito mais fácil você comprar ou vender uma grande quantidade devido a essa liquidez. Lembrando, pessoal, que agora que os BDRs estão disponíveis para pessoa física, a gente tende a ver um aumento de liquidez, mas nunca vai chegar perto da liquidez no mercado americano. Um ponto para a gente se atentar é que devido a essa baixa liquidez, a gente pode ter spread na compra e na venda. O que isso significa? Uma diferença entre o preço que está sendo negociado na compra e o preço negociado na venda. Então você pode acabar pagando mais caro por uma ação devido a esse spread. Já lá no mercado americano, por ser o mercado mais líquido do mundo, esse spread vai ser mínimo, porque são milhões de pessoas, milhões de ordens de compra e de venda a cada minuto. Já aqui no Brasil, por ter uma liquidez menor, você tem que tomar cuidado com esse spread na compra e na venda. Um outro ponto para você se atentar é a isenção mensal para imposto de renda. Como vocês sabem, se você vender até 20 mil reais em ações, dentro de um mesmo mês, você está isento de pagar imposto de renda. Já para os BDRs, não existe essa isenção. Então se você vendeu BDRs com lucro aqui no Brasil, você vai ter que pagar imposto de renda. Já se você estiver investindo em uma corretora norte-americana, investindo lá fora, até 35 mil reais por mês, você está isento de pagar imposto de renda. Então é mais uma vantagem de investir diretamente lá fora. Um outro ponto é a taxa para dividendos, não é uma tributação, e sim uma taxa. Quando a gente está falando lá nos Estados Unidos, os dividendos são tributados em 30%. Então caso você tenha BDRs ou tenha estoques, os seus dividendos vão ser tributados em 30%. Mas se você tiver BDRs, você vai pagar uma taxa adicional de 5% para o banco custodiante do seu BDR. Como eu disse para vocês, os BDRs são recibos de ações americanas e tem um banco custodiante fazendo esse meio de campo aí, né? A intermediação entre o ativo aqui no Brasil e o ativo lá fora. Então caso você receba dividendos, esse banco vai cobrar uma taxa de 5% sobre os dividendos no caso das BDRs. Já as estoques, investir diretamente lá fora, só vai pagar o imposto de 30% sobre dividendos. Um outro ponto para você se atentar é o imposto sobre herança. No Brasil esse é um imposto estadual, mas na média a gente vai ter um imposto aí próximo de 4%. Ou seja, caso você venha a falecer, 4% dos seus ativos negociados em bolsa vão ficar para o governo em torno de imposto. Já lá nos Estados Unidos, para não residentes que investem acima de 60 mil reais, esse imposto pode chegar a 40%, ou seja, muito mais alto que aqui no Brasil. Então o cuidado que você tem que tomar é esse. Se você estiver pensando em sucessão patrimonial, deixa a herança, você tem que se atentar a isso, porque lá fora você pode ser tributado em até 40%. Uma solução para isso é abrir uma estrutura offshore, investir através de uma offshore. Esse é um assunto para o próximo vídeo, para o vídeo mais distante, mas caso você tenha um grande volume de patrimônio e tenha medo aí dessa boca do leão americano tomando 40% do imposto sobre herança, você pode abrir uma estrutura offshore. Em relação aos custos de remessa de câmbio, caso você vá investir em BDR, você não vai ter esse custo, porque você vai comprar diretamente pela bolsa brasileira. Agora, caso você queira mandar dinheiro para o exterior para investir em uma corretora americana, você vai pagar hoje mais ou menos 1,5%, 2% da sua remessa em termos de spread cambial. Então quando a gente fala da remessa de câmbio, tem um custo sim maior em mandar o seu dinheiro dos Estados Unidos em contrapartida de investir em BDRs aqui no Brasil. Um último ponto, pessoal, é o risco de conversibilidade. O que isso significa? O risco de converter aqueles ativos em dinheiro no seu bolso. Em um cenário catastrófico, como a gente viu com o fisco de poupança, e liquidez no mercado, travamento de negociações em bolsa de valores, um cenário totalmente catastrófico aqui no Brasil, seu investimento em BDR pode ficar muito prejudicado, porque no momento que você precisa daquele dinheiro, por exemplo, para sair do Brasil e pagar suas contas lá fora, seu dinheiro vai ficar travado aqui no Brasil e você não vai conseguir fazer essa remessa para o exterior. Por contrapartida, se seu dinheiro já tivesse numa corretora lá fora em dólares, só precisaria pegar um avião, sacar o seu dinheiro lá e gastar. Então esse risco de conversibilidade existe nos BDRs. Caso aconteça um cenário muito adverso aqui no Brasil, e você precise se mudar rapidamente e usar esse recurso lá fora, você pode ficar prejudicado por ter o dinheiro travado aqui no Brasil. Lembrando que não existe certo ou errado. As diferenças estão dadas, estão aí na tela para você, e você tem que escolher se faz mais sentido você investir em BDRs aqui no Brasil, ou abrir uma conta lá fora e mandar o seu dinheiro diretamente para os Estados Unidos. Você tem que olhar qual é o seu perfil de risco, quais são os seus objetivos, e olhando essas características que a gente acabou de te dizer, qual é o investimento que mais faz sentido para você. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe de se inscrever aqui no canal e deixar o like, e também acompanhar os outros vídeos aí do TC School. Mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com vocês, e eu vejo vocês no próximo vídeo.